E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever porque eu sempre trago novidades e assim é uma maneira de você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda muito o canal. E hoje eu estou trazendo pra vocês o desafio do Makeover, o famoso Makeover Challenge. Aquele desafio que consiste em a gente mudar o Sims sem tirar as proporções dele, sem tirar o estilo dele. É como se fosse aquele quadro lá da Eliana que reforma meu marido, novo look, sabe? É como se fosse isso. Então a gente muda tudo no Sims sem tirar a essência dele. O estilo, por exemplo, se ela tem um estilinho ali, ó, mais adolescente, gótica, trevosa, suave, a gente tem que manter esse estilo nela, né? Por exemplo, ela gosta, parece aí que ela gosta bastante de preto, né? Aquela coisa mais dark. Vai ficar estranho se a gente colocar ela com um vestidinho de babadinho rosa, né? Então a gente tem que manter aí o que ela gosta, né? E na Cassandra, hoje, né, a escolhida da vez foi a Cassandra. Conforme o comentário de vocês no último desafio, vocês pediram bastante. A grande maioria foi pra fazer a Cassandra. E, bom, ela não foi difícil, foi fácil. O que mais me deu dificuldade aí pra criar ela foi escolher uma camiseta aí que eu achasse que ficasse legal. Porque, gente, aí fazendo a Cassandra, eu descobri que eu só tenho roupa de periguete. Vou confessar pra vocês, eu só tenho roupa de periguete. Eu não tenho roupa, essas roupas mais casuais. Eu só tenho coisa de periguete, gente. Eu tô impressionado comigo. Eu preciso fazer algumas comprinhas aí de conteúdo personalizado aí pra tirar esse guarda-roupa meu aí de periguete. Mas a Cassandra, ela foi fácil. Eu mantive o estilo dela, né? Essa coisa adolescente revoltada, né? Que ela parece que ela tem essas características. A maquiagem, deixei uma maquiagem bem simplesinha. Porque ela tem uma maquiagem mais simples. O cabelo foi esse único que eu encontrei, que eu achei o mais legal também, perto dos outros ali que eu tinha. Ela deixou ela um pouquinho cabeçuda, deixou. Mas eu gostei. Adolescente é isso, gente. Adolescente tem vezes que o nariz cresce mais que o proporcional, a orelha cresce mais. No caso dela, foi a cabeça que cresceu mais. Mas aí, conforme ela vai virar adulto, tudo fica proporcional aos devidos tamanhos, tá? A gente pensa dessa maneira, caso você tenha achado que ela ficou um pouco cabeçuda. E, bom, maquiagem normal, óculos ali normal, uma coisa bem simples. A roupa quis manter o colegial dark, né? Aquela coisa mais escura, assim. Demorei bastante pra achar uma camiseta que eu combinasse. Eu mesmo queria uma camiseta de banda. Eu acho que ficaria muito legal, ia combinar bastante com ela esse estilo camisetinha de banda. Mas eu não achei, eu não tinha nenhuma. Então eu resolvi colocar essa aí mesmo. E, por fim, eu completei com acessórios esse brinco que eu coloquei aí de cruz. Acho que dá um toque dark. E essa choker... É choker? O que fala, gente? Eu acho que é choker que fala. De lacinho aí, eu achei que ficou legal. Pulseira. Coloquei unha, unha ali da... um esmalte preto. E ela ficou assim. Eu gostei bastante. Achei que ela ficou bem bonita. Coloquei aí no finalzinho um piercing no nariz dela, que eu acho que dá um toquinho adolescente. E é isso. Gostei bastante. E deixo aí a lista de todos os IPs usados pra vocês. E espero muito que vocês tenham gostado. Então, caso não tenha se inscrito ainda, se inscreve. Caso não tenha deixado o like, deixa o like. Comenta aí. Comenta também quem vocês querem que eu seja a próxima pessoa pro desafio do makeover. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!